Agora que eu estou refatorando, eu posso tirar o reloginho. Agora eu tenho que usar o P1 e o P2, eu tenho que fazer essa parte que eu fiz na mão. Deixar manual e tudo isso. Só que vai virar um DP, né? Provavelmente. Ou um recursivo, alguma coisa assim. Não daria para fazer... É, eu vou fechar a parte 1, por cima. Aqui, o que ele faz primeiro é pegar a tabela. Então, vamos fazer um GetTable aqui, né? E o GetTable é isso aqui. E aqui no final ele retorna um table. Então, isso vai ser a primeira coisa que ele faz. Ele pega o Beat e controla o table. GetTable to data. GetTable. Aí, dado o table, ao ser cpint, o que que é o que ele está pedindo lá? Ele dá um nome esquisito para o negócio. Alignment. Alignment. E o Alignment desse table. Lembrando que esse table eu estendi na duas direções. Então, esse aqui que é o Solve, vai virar o Alignment. Alignment. Isso aqui não precisa. Aqui vai entrar um table. Só para tirar o Alignment, eu não preciso do table. E o Alignment vai enrolar duas coisas. Ele vai retornar o número em si e vai retornar o path que eu vou ter que seguir depois. Ah não, o path eu posso construir a parte? Não, isso foi aquele código que eu apaguei na parte 1. Esse aqui que eu... Esse é o Alignment. Alignment do table. Retornar o... Essa resposta, só que aqui eu coloquei no A+. Então, a J-1, a J-1, a J-1. A J-1. A J-1. A J-1. A J-1. E não é Alignment. Isso aqui é... Sei lá... Solve. Bash. Bash Bash. E eu não tinha medo de Alignment assim? Eu tinha medo de o que? Alignment. Alignment... Eu estou mudando o 2 de novo, vou trocar, não se esqueça que eu tenho que mudar o R no 2. Ok, eu posso mudar o BAFTA, da 2.58, 2.58, está certo, então parte 1 está refatorada. Agora a parte 2 é o GAFTAF, TAF igual a GAFTAF FROM TABLE, eu não preciso de mais nada que não seja o TABLE para fazer isso, então eu não preciso mais imprimir, porque eu sei que o lance aqui está roubado né, eu tenho que desrubar isso aqui, são esses os caninhos que ele pode falar né, e para cada um desses, eu já tenho isso lá no negócio, lá no eu não sei, isso ai é, é o aoc.getcdir de, isso, acho que é isso, deixa eu só conferir lá, e ele vai retornar esse aqui, que é o que eu queria, mais ou menos, porque ele vai falar para onde eu estou, e não para onde eu quero ir. Ok. Escolher o que eu tenho que descobrir para onde eu quero ir o primeiro caminho, que é meio chatinho, um negócio aqui, um input já não é, acho que eu vou deixar assim né. um input, um input sim, todos eles, é, vai ficar assim, depois no dia não tarde eu faço um jeito melhor, você vai ter que decidir, não, 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 eu vou deixar aqui, aqui eu fiz desse jeito porque eu só quero, eu não quero nunca ir para trás, eu quero só virar, então tem que ser só essas duas direções mesmo, e isso aqui é o menor que eu consigo, não é, é, como isso aqui está grande, o que eu vou fazer é getcad, só para dar uma quebrada, só para dar uma quebrada, eu vou chamar de, eu vou chamar de, ele não é um getpath, ele é um getfulpath, um get, o getpath, bomas, ele tem mt, e o cmd também, que ele vai desumando o cmd nem, não, Então se me deu que ele retorna Esse todo Vem cá cá E diz também agora Na real até eu posso ir ver de vão pra lá Esse aqui eu botei Esse aqui está mais ou menos encapsulando Esse ultimo else aqui pode ser um retorno também Esse ultimo else aqui é um retorno Esse aqui For else Tem gente que não usa for else For else é bom Foi o que nos inventou Ok Ok Então aqui eu começo com o Eu passei a ter um proprietário para ter um promise Mas o Não é full path mesmo E aqui é short path Porque eu Aqui então fica Full path Igual a Full path De P E aqui Full path Não tem muito que diminuir nessa função Ela é assim mesmo Só que você não precisa retornar isso Você retorna o full O short path Então aqui embaixo Temp Igual ao short path E E Cri esse short path aqui Não tem nada Eu estou multiplicando duas de novo Ah não acredito Ele está retornando e Não Não isso Ele está retornando E agora eu só tenho que fazer o trenzinho que separe em pedaços. Isso eu vou precisar pensar um pouco, e aqui não tem problema pensar fora do timer, porque eu já terminei o problema mesmo, então posso dar pausa. Voltando, eu cheguei num ponto que eu tinha o caminho, né? Eu acho que o que dá pra fazer aqui é fazer a força bruta no tamanho dos três coisinhas. Porque se eu souber o A e eu sei que o B vem logo depois dele, o C é o que souber. Eu acho que funciona. Então na verdade eu preciso de um reconhecedor. Então eu preciso de alguma coisa que quebre ele em três partes. E aí? GetParts. GetPath. GetPath. E aqui eu vou fazer... eu vou iterar no tamanho do A e B. Então... A, B, E, Terturus... Que não é combination aqui, é Pro2. Pro2 aqui, sei lá, de 20 e 10. E a 20 para o 2. Aí eu... Tento fazer o menos. Se... Aqui não é GetParts. Aqui é FindParts. Agora aqui eu passo o A e B, só pra ficar mais fácil. Parts. O que é que ele chama? Ele chama de Métodos, né? Funcles. Ok. GetFuncles. Ok. Size A, Size B. Ah, Size B, Size. Ele sempre anda de dois em dois. Então, aquela primeira ideia de fazer o Batch, ele funciona. É melhor assim. Então, aqui... Você que for fazer o... Ah, vou ver... O Bf é igual a... A Lista de... Terturus... Batches... 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 Como eu só quero... Aqui eu posso até juntar os dois, ó. Aqui eu posso até juntar os dois, ó. Um... Um... Mais três para a linha. Isso. E aqui imprime o... O Bf é por saber que tem, né? Eu posso usar partes. Eu posso mudar o define partes. Eu posso mudar o define partes. É isso. Aqui eu tenho o A size e o B size Eu sei quem são o A e o B Então O A é igual a PF até o A size E o B é o PF do A size Até o A size mais B E se eu sobrar a parte difícil agora A gente tem que achar como sobrar Então o que eu vou fazer é Eu podia fazer um split com o A Eu acho que isso ia funcionar inclusive É preciso ver se tem um A no começo, um A no final e um A no mínimo Aí eu tiro todos os A's Depois eu tiro todos os B's Passando as coisas com B né Ou então eu ando Que eu acho que andar é mais garantido Então o que eu vou fazer é eu começo com a posição quase 0 Enquanto a posição foi menor que o tamanho do que tiver Então eu vou ter os comandos aqui Então o comando Apende A Apende A E faz o pause and draw o tamanho do A Pausa, 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 pausa Tá, se não for um, não, não, volta Se não for um FunctionMath com A Pode ser um FunctionMath com P E o FunctionMath na verdade é só uma comparação né Não preciso de tudo isso Peraí, é só uma comparação Não preciso de tudo isso Sai de tudo Isso aqui é o Pffp, pause Pause, mas, linha E igual a E aqui é a mesma coisa, só que um B E aqui, se não chegar nesse ponto, eu acho que ele terá nos três, sabe? Mais fácil. Se eu chegar aqui, é porque esse ponto não é A nem B, então é C. Mas eu ainda não sei quem é o C. Quer dizer, eu posso saber ou não saber, tem dois casos. Então eu vou começar achando que eu não sei. Se eu não sei o C, então C é igual a pf de posa, porque é posma de C, eu não sei quem é o A de C, não sei o que é C size, não é verdade? Aliás, lá, eu queria que todos os acessórios que tem aqui, é a size e a bsense. Será que fica tudo olhando, mas é a size e a bsense. E se eu chegar nesse ponto, pode ser a size, aqui pode ser a bsense, aqui pode ser a size. E se eu chegar nesse ponto, não tem que ter mais casos ainda, tem o caso que o C não é nônimo. Bom, se eu chegar aqui, o C não é nônimo, mas eu quero saber se ele faz match com isso. Se ele faz match com isso, então você funciona esses dois. Vamos mais para o C, size. E aí, enfim, se você chegou aqui, deu errado. Eu tenho um if getFunctions turnNol E aí, aqui eu faço if fullFunctions E aí, ele vai fazendo match, vai aumentando, até chegar ao ponto que ou ele consome tudo. É Então, aqui você retorna C, M, P, A, B C, M, P, A, B, C Enfim Se pospor exatamente igual ao limpejo Se não, retorna nônimo. E tá chegando aqui. Tá bom, tem claro. E aqui, se você achar o function, use o function. Só para eu saber se funciona. E aí, se você já vai impedir, tem a BC function. Tudo isso? Não tem uma coisa errada. Isso não era para demorar tanto assim. Entendi o ABC para mim. Não tá andando. Não tá andando é porque o POS não tá avançando. Mas em que caso que o POS não avança? Porque em todos os casos ele avança. Ah, é porque aqui, eles não podem ter tamanho de 0. Eles têm que ter tamanho mínimo 1. É, só teve 1 que deu certo. Que é 3, 4, 4 mesmo. É isso mesmo. 3, 4, 4. Tinha que ser o único que deu certo. Porque ele ficou ruim na mão. Esse código louroso aqui. Não dá para modificar muito. Ah, é só para deixar ele menorzinho. Não dá para fazer assim. Para você não ter ele aqui. A mesma coisa. Dá para fazer o AB também. Só para colocar código um pouco menor. Mas o resto não tem muito o que fazer não. O AB, o C ou não. Tá. Então aqui funciona. E aqui. Se funcionar, retorna o Functions. E ele vai funcionar porque o programa tem uma solução. Então quando chegar aqui em baixo. Eu vou chegar com CMD. A, B, a, B, a, B, a, B. Não. Tá errado. É isso mesmo. A, B, a, B, a, B, a, B, a, B, a, B. Não era isso. A, B, a, B, a, B, a, B. Mas é porque eu não estou colocando aquele último C ali. No comando. Ah, quando eu faço isso aqui. Eu também tenho que colocar um C. B, A, B, A, C, B, C, A, C. É isso aí. Aí eu vou A aquilo ali. B aquilo ali. C aquilo ali. Foi o que eu tinha achado na mão mesmo. Agora eu tenho que mandar tudo isso para a máquina virtual. Que é o que eu chamei lá de solve 2, mas não é. Aqui quando eu faço o Return of Functions. Eu já posso retornar a string que eu vou mandar. Então. Aqui pode ser. É. É. InputStream. Include. Include input. Include input. Include input to functions. Então. A primeira coisa que você faz é abrir o. Cmd. A, B, C. Coloca functions. E aí é isso aqui. Aqui eu só vou deixar um pouco mais fácil. Eu posso fazer assim. Eu não preciso fazer assim. Eu posso deixar os quatro. E interar como os quatro de uma vez. Vou fazer isso aqui. , . . . . . e no final você coloca um nome e mais um que é o último enter então essa aqui é o encode-incade Então o findParts já voltou na minha carta, é assim encode-encode do findParts aí aqui em cima você retorna só funcions lá em baixo é o FindParts, é o FindParts, Include InputSum então, isso aqui é, eu vou chamar de, essa máquina chama quando eu falo com robot e aí por fim, CollectDust, que é o Solve2 versão, CollectDust, e aí vou precisar de duas coisas, vou precisar do Data e dos Comandos e aí o que eu não preciso aqui, não preciso de nada disso não preciso disso, e aqui é o robot Comandos e eu não preciso imprimir nada, até porque, eu sei que funciona é, não preciso dublar deu certo? vamos ver o primeiro é 2508 certo, o segundo é... não, o segundo está levando qual que é o comando que está levando? ap, 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 ac, b, c, ac, um, dois, separado por vírgula, com um enter e um in não no final por que que dá noções no livro que tem nenhum será que eu preciso dar um IES para funcionar? não, não pode ser comigo só funciona eu tinha dado esse valor antes quando eu estava errado mas é porque eu estava mas aqui também tinha algum comando errado no caminho mas aqui está certo, né? cada um este, tá bom isso aqui está tudo errado aqui o comando ap, 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 ap проблемы Isso. Mas ele está errado. R3 AP AC DC AC AP AP AC DC AC E aí, de novo, é a mesma coisa. Tem que colocar uma vírgula naquele CLT ali. Como que pode entrar duas vezes melhor coisa? É aqui, ó. Onde está A mais B, é A mais... Tem vírgula mais B. Bem, como está com o IS, demora. Vamos ver como é novo. Agora deu o valor certo. Um deles é 2508 e o outro é 799463. Só não precisa de impedimento. E eu posso tirar as porcarias que sobraram. Sobrou. Tem tantas porcarias tudo aqui no começo. Não preciso mais. E o resto tudo é necessário. Era um programa enorme. 1,3,1. Dá para tirar os... Os importes. É, tirou demais. Mais alguma coisa? Acho que não. Isso aqui já está bem compacto. Eu posso tirar esse Rift por dentro, mas acho que não compensa. Aqui. Ele está coletando o labirintes da primeira vez. Também não tem muito que tirar. O catpost... É, o catpost está roubado, mas eu vou deixar roubado assim. Mas não é interessante fazer o resto. Aqui o primeiro comando é levemente roubado, mas depois o resto funciona. Aqui ele compacta o short path. Aqui ele faz o... Ele faz o brute force para achar as combinações de abc. Aqui ele vai fazer. Falta um espaço aqui. Encode input. Find parts. Brute force. Nós não ligamos para o brute force. CPU. Os outputs que eu preciso dos dois. É isso. Não dá para inicializar tudo junto. Mas eu nem sei, eu acho. É. Tá bom. Está dando os dois resultados. Em 0 a 3 segundos, fechou. É isso aí.